Pronto, é isso. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve aí no nosso canal, põe um joinha para a gente também, tá? Acompanhe as nossas outras receitas. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo aí, tá bom? Gente, hoje a gente vai trazer aqui para vocês uma receita que é um dos carro-chefes que terão padaria. Você pode fazer, lógico, não é só padaria, mas também para você vender na sua casa. A gente vai fazer hoje pão de minuto. Esse pão de minuto, ele nada mais é do que uma bolachinha, né? Parecida com aquelas gronhinhas de fubá, porém não vai fubá. É da família da gronhinha, mas não vai fubá. Então vamos lá, minha princesa. Quem tiver que saber a gente fazer a nossa prova, o nosso pãozinho de minuto, vamos lá, queridão. Vamos fazer metade da receita, viu gente? A gente vai usar aqui, olha, 1 kg de farinha de trigo, tá? De preferência sem fermento. Vamos usar também 500 gramas de açúcar refinado. Vamos colocar 250 gramas de margarina, de preferência sem sal, tá? Vamos colocar também 5 ovos. Vamos colocar 35 gramas de fermento em pó, tá? O fermento em pó, ele é a marca que vocês queiram aí, tá bom? Então vamos colocar também cerca de 150 ml de leite. Por que cerca de 150? Porque é o seguinte, gente, o que determina aqui é o tamanho do ovo. Se você colocar um ovo muito grande, você não vai precisar dos 150 ml. Você vai precisar de um pouquinho menos. Então aqui a gente dá a sugestão dos 150 ml, mas você pode colocar ele no ponto com o leite, tá certo? Então lógico, a gente vai colocar a nossa cobertura, que é o nosso açúcar refinado, que é super simples também, tá bom? Você pode usar também, lógico, açúcar cristal se você queira. Perfeito? Vamos lá, minha flor? Primeiramente o que a gente vai colocar aqui, olha, todos os ingredientes secos juntos, tá? A gente vai colocar o trigo e o nosso fermento. Esse biscoitinho aqui é maravilhoso e é super fácil de fazer, gente. É rapidinho que você faz aqui. Realmente é um pão diminuto para você fazer o café da manhã, da tarde, para você vender. É rapidinho mesmo, ó. Então aqui na nossa bacia já misturamos aqui os secos e agora a gente já vai agregar tudo junto, os úmidos. A gente vai colocar os ovos. Vamos colocar também a nossa margarina. Vamos tirando tudo. E agora a gente vai adicionar aqui o leite, gente. Deixa eu esperar aqui um pouquinho, ó. Vamos colocando o leite aqui, olha, aos pouquinhos, tá? A gente vai colocar uma porção do leite, tá? E aqui agora a gente vai mexer com as nossas mãozinhas aqui, ó. Vamos misturar tudo, ó. Prontinho? Olha, perfeito. Já estamos aqui já no ponto da nossa massa. Vamos colocar na nossa mesa. Deixa eu tirar aqui o restante. Tudo isso aqui a gente tem que colocar, né? Pode deixar não. Vamos deixar aqui do lado. Como eu disse para vocês, olha, não foi todo o leite. Como a minha princesa perguntou disso, mas não vai todo o leite? Não, não vai todo o leite, gente. Porque, como eu disse, determinante é o ovo. O tamanho dos ovos é que vai determinar se você vai precisar colocar todo o leite ou não, tá? Então agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui um pouquinho de trigo para tirar das nossas mãozinhas aqui, ó. Você coloca um pouquinho de trigo na sua mão, ó. E você vai tirando. Ó. Ele fica uma massinha amanteigada. É maravilhoso. A minha princesa também perguntou, e com certeza vocês vão perguntar também, se pode colocar alguma essência. Aqui, gente, a receita não pede para que você coloque alguma essência. Porque vai fugir também, logicamente, do que é o pão de minuto. Porém, não é um negócio proibido. Vai do gosto de cada um. Se vocês quiserem adicionar alguma essência, aí vocês coloquem a essência que os seus clientes ou até mesmo vocês gostam. Você pode colocar baunilha, nozes, avelã, enfim, o que vocês quiserem. Então, olha, como a gente vê, a massa fica, olha, super macia, olha, delícia mesmo, tá? Massinha super facinha. Amorzinho, experimenta aí. E aí, como é que está? Delícia. Delícia, é tanta joia. Então, agora aqui a gente vai colocar aqui, olha, gente, um pouquinho de trigo na nossa mesa. Vamos aqui, olha, untar a nossa massinha, olha, para ela não grudar na nossa mesa. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar um cortador, vamos cortar um pedaço da nossa massa, vamos colocar aqui em cima do nosso trigo, olha, e vamos abrir um cordão. Desse cordão é que vai determinar o tamanho também dos seus pães de minuto. Você pode fazer o tamanho que você queira. Normalmente, tem alguns amigos que pesam elas de 40 até 100 gramas. Ela pode ficar um bolachão, como pode ficar uma bolachinha também para você vender por gramas. Então, é o que a gente sugere também. Então, aqui a gente corta mais ou menos aqui uma quantidade que a gente acredita que seja necessária para o tamanho. Então, vamos pegar uma forma. Essa forma não é necessário você untar, tá bom? É só simplesmente colocar a forma, não é que você untar. Aí a gente vai fazer aqui, olha, uma bolinha. O tamanho dela, como eu falei para vocês, se estiver muito grande, você tira um pouquinho. A gente vai fazer o tamanho que a gente vende aqui, tá? Aqui, olha, o tamanho é isso aqui. Você vai fazer um tamanho, aproximadamente, aí, entre 30 e 40 gramas. E aí você vai dar uma leve puxadinha aqui, olha. Uma leve encurvada. Vou fazer assim, vou ficar mais fácil. A gente vai fazer assim como se fosse um oval, né? Dessa maneira. Mas aí o formato também, lógico, você pode estar fazendo ele redondinho. Não tem importância, tá? A gente faz uma bolinha. Faz a bolinha. E aí, olha, a gente dá aquela ovalzinha aqui, olha. Dá uma ovalzinha legal, né? Dá uma ovadinha nela aqui, olha. A gente deixa ela no formato oval, tá bom? E aí, logicamente, antes de a gente levar no forno, você vai pegar o seu açúcar cristal ou açúcar comum mesmo. E aí você vai fazer isso aqui, olha. Você vai jogar ele por cima, olha. E é só dessa maneira. E aí está perfeito. Se você não quiser colocar o açúcar, a gente sugere que você pegue uma gema, pincele ele com a gema e pode levar no forno. Que não é necessário você colocar o açúcar. Então, é muito do gosto também de cada um. Então, eu vou acabar de fazer, porque aqui também não é crescimento, tá? Você acabou de fazer, enrolou, põe no forno e vamos assar. A gente vai assar em 180 graus, aproximadamente, 25, 30 minutos. Daí, lógico, dependendo do seu forno. Então, eu vou acabar de fazer, vou assar e mostro para vocês o resultado. Aguenta aí. Pronto, isso. Mas, gente, o Gabriel está mostrando para vocês como é que já ficou os nossos pães de minuto. Olha, a gente tem muitas receitas de pão de minuto, que a gente até vai falar para vocês. Mas, esse daqui é uma colatinha que é fantástico. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, minha flor já está aqui. Minha princesinha, por favor, escolha qual e nos diga como está. 11 de minuto. Olha que macio. Hum! Parabéns. Delícia, né? Maravilhoso. Que bom, obrigado. Ela já sai correndo. Mas, é logicamente, já para mostrar para vocês como é que está. Gente, ela não tem nem para ninguém. É óbvio que fica, olha, super macio. Olha, a textura é maravilhosa. E você pode estar colocando, logicamente, o açúcar ou sem o açúcar, como a gente já sugeriu para vocês. Olha, a gente gostaria de imensamente agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal. Põe um joinha para a gente. Acompanhe as nossas outras receitas. A gente passa a postila também, se caso vocês se interessarem. Uma forma de a gente ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, ela é muito obrigado. Continue passando adiante. E até a próxima. Tchau. Tchau.